Música É isso aí, por hoje aqui encerrando a Banda de Fife do Centro Jatobá, Banda de Fife Nova Geração hoje no comando de João Média e João Vaqueiro né, graças a Deus, é mais uma noite representada aqui na Capela de São Sebastião muita gente, muitas comunidades aqui participando e nosso amigo Ivan Vaqueiro aqui filmando aí pra mostrar aí pra todo mundo na rede social do canal do Youtube você acessa é Porto Carnaíba e Ivan Vaqueiro e você de onde estiver vai assistir a festa do Padroeiro São Sebastião de Vitoral São, essa já é a 178ª festa do Padroeiro são 118 anos de festa aqui no distrito de Vitoral realizada aí com muito sucesso, muita paz, muita alegria e muita amor muitos devotos de São Sebastião que moram em outros estados mas quando é nessa época se reúne aqui pra agradecer e louvar adeus ao nosso Senhor Jesus Cristo que é o Padroeiro São Sebastião de Vitoral lembrando a vocês aí mais uma vez, não deixe de visitar a KMS não deixe de passar no Brachó tem muitas novidades, muitas coisas que interessam pra vocês e mais uma vez, eu agradeço também a todas as comunidades que vêm participar em nome da comissão da festa do Padre Alisson de Nourinha e da comissão organizadora da KMS todas as noites, muitas variedades de lanches, muitos pratos ótimos, bem feitos pra você comprar inclusive conhecendo em improvement da dead Coreia-S有沒有 são primeiras Forçaas famosas 3.00 eles é eles esseram eles eles